Rauv, descreve para a gente aí do canal Não, não, cara, eu não tenho o que descrever A imagem? É, descreve essa imagem Não, relaxa, 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 eu vou descrever Não, porra Que pouco é esse? Não Hoje ele fez uma bela O cara não consegue nem falar Não, cara, não vale a pena Não, Gê, relaxa Não vale a pena me referenciar a isso Não, relaxa, relaxa O Jean Não, não Caralho, é muito errado isso É errado demais, isso é terrível, cara É horrível Não, mas, ó, relaxa O Jean, ele Ele fez aqui uma arte Ilustrando, né, um Só o dia-a-dia De um profissional aí Que a gente chama de padre Ah, velho Ah, velho Isso, tá fazendo uma boa ação Mano, não, não E eu gostei da composição Que você fez o arco-íris aí no fundo Não, deixa eu ver isso aqui, Cami Dá um segundo A composição é boa Bom, cara E depois Que isso, porra Que porra é essa, velho? Que isso, cara? Que que é isso? Eu tinha 14 anos, mano Eu tinha 14 anos Eu não sabia o que era O que era o humor O que era errado Não tinha noção de nada Gente Não, não, não Gente, é uma imagem e tanto É uma imagem e mais um pouco, hein, velho Caralho É uma coisa chocante, né, cara? É arte e uma crítica social Eu fiquei chocado Quando eu vim aqui e vi isso Caralho, velho Tô sem palavras Eu não esperava que ia ser tão irada Essa tipo O Jean usou todo o poder artístico dele Fazer uma crítica pesada À sociedade em que vivemos Não, e você tem que lembrar Que esse era o Jean De jaqueta da Katsuki É verdade, mano É verdade Caralho, o Jean era um caos, né, velho? Eu era um caos O Jean era tudo O Jean era tudo O Jean era tudo que existia de errado Com a sociedade Em uma pessoa